MÚSICA 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 Fiz o pessoal do primeiro tempo O Vini O pobre pai dele Ele tava sentindo E olha o que ele tá correndo É o pai dele que fica Lá se tu sentir para E ele confunde ainda Se sentir pesado com dor O que é isso? Fui isso É papai É loucura esse gol hein? Olha 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 MÚSICA 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 MÚSICA